Prepara a queda. Prepara o Mertiolat. Ih, é o Pepe. Sempre ele. Infelizmente, não vamos ficar tão triste, mas ficamos tristes mesmo assim. Fabiano, 18º, velho, que isso? Ele começou a patrocinar uns perbol, o gol não acabou, velho. Eita, Pepe já antes do Raelton, qual é a probabilidade de você estar batido? Depois que a Pepe se passou a patrocinar o Super Bowl, deu ruim. Ah, o Pepe caiu, mano. Para na volta 22 com o duro mesmo. Vai bugar o grid, vai bugar o grid. É isso aí, bora lá. Vamos ver o que vai dar. Foi legal o setup de marca, mano? Ih, você botou, mas só parece que você tinha corrido agora. Nossa, eu dei duas paradas aqui, cara. É. Vamos entrar na pista em casa e fique preparado. É duas paradas. Dá para fazer uma, mas riscável demais. Depende de como você vai travar os pneus aí. Não, nem assim, cara. Depois eu vou chegar balançando muito o carro, velho. Não acontece. É bom você controlar no freio, dianteiro e traseiro, para não travar o dono. Não, mesmo indo sem travar, cara. Não compensa fazer uma parada só. Muita calma. Muita calma, galera. Quem for ver que vai bater, corta a cruz. Esse aqui é o problema. Vai estar, não. Vai estar alguns bugs aí, nem que vai voar aí. Menos 16. Eita porra, eu estou com o cabaleiro logo atrás de mim, velho. Ixi, mano. Não vai dar ruim isso aqui, hein? Eita, aqui ó. Já ouviu um reto aqui, já. Eita, já estei batido aqui, ó. Sai. Ah, tem que devolver a posição. Ah, que isso. Eu tive que devolver a posição aqui, já, mano. Calma, Valarine. Calma, calma. Alguém foi carregando o Fabiano, porra. Eita, rodou o glock. Eita, parou aqui. Eita, com o Bares batendo aqui. Eita. Eita, eita, hein. Meu Deus, que luxe. Meu Deus, que luxe aqui, mano. Meu Deus, que luxe de novo. Minha prova está completamente destruída. O Géron colocado, sem bico. Que isso, mano. O Alexander freno tudo aqui, bicho. Oh, Lord. Olha o Monteiro aqui no meio do... Que isso, mano. Olha, olha isso, rapaz. Eu já tomei nas costas. O Cabalhento destruiu o carro. Olha o... Olha o segundo X. Já tomei X2 já, vim aqui, velho. Acabou essa corrida pra nós. Ai, velho. Que isso. Caraca, velho. Acabou a corrida. Cadê o safety car, porra? O cara quebrou o carro. Eita, mano. Eita, que isso. Destruiu o meu carro, velho. Destruiu o meu carro. Que isso, velho. Bateria em mim. Caraca, velho. Tá louco, maluco. A gente tem uma mão inteira desse jeito, velho. Porra, velho. Treinei a semana toda e destruíram, assim. Traí, eu tava atrás de mim. Que isso, maluco. Esse jogo é muito bom, pô. Você é louco, maluco. Eu tô com o pneu furado, sem bico. E ele vem trocar pra ele. Puxa, que pariu. Caraca. O cara que me empurrou. Alguém me deu bom e empurrou. Buf. Eu bati o carro, mano. Eu tô freando aqui milhões. Eu não quero, eu compro, cara. Eu não quero. Tô sem bico com pneu furado. Que louco, velho. Ah, velho. Que isso, viado, velho. Que isso, viado, aqui? Caralho, mano. Quem bateu em mim, velho? Deu bom e empurrão. Caraca, bicho. Nem gravei, velho. Olha. Me jogaram na parede. Eu ia parar no box. Me jogaram na parede. Tô em corrida. Pera aí. Corraram eu e carreiro, mano. Que isso. Caralho, velho. Olha, tem que falar na hora que eu posso sair. Meu Deus. Tô em corrida. Ai, muito bom isso aí. Meu Deus. Olha, tem carro ali parado ali. Ô, Bacão, eu tô em corrida. Ele vai entrar aí. Nem vi, mano, quem fez isso. Eita, olha aqui, Sandro. Mano, alguém empurrou eu e o carreiro, mano. Eu sei quando você ficou virado de costa, arrascar essa ali. Era um bote estar empurrando o C, mano. É, pô. Não, foi no... Foi ele aqui, né? Entrada dos bots aqui, mano. Tá louco, velho. Quebrou minha roda. Que merda. E o freno. Três carros frio na primeira volta, mano. Isso é louco, velho. Deixa eu ver quem é. Infelizmente faz parte. Vou fazer aqui agora. Eu tenho quase certeza que foi o Pérez ali. Eu tenho quase certeza. Pô, que isso? O Guru já tá usando o DRF? O que que é isso? Pode pagar uma munição. Começou agora, o Guru. Bora. Começou agora. Ô, ô, o Shumaki aqui, mano. De que vigarista? Usando a DRF? Tá montado o bridge. Caraca, eu perdi muita posição. Ele ganhou ali, puta massa. Calma, tá aí. Calma, tá aí. Calma, não sei se é até domingo. Fico com minha mãe. Mas agora ele joga, hein. Fica lá no encarco. 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 Só que aqui não tá aparecendo, não. Ué. Deixa eu ver aqui. G Anderson. Quem é o segundo? É boot, é boot. Porque uma Red Boy é do Pagio. Red Boy. Rayuto assume a segunda colocação. Pô, eu tava em décimo. Ele acertou o carro no vento, lá. Eu tava em décimo. Eu tava em décimo segundo, velho. Tava até indo bem. Pô, tá relato de transmissão aí, já que você tá abandonado mesmo, né? É. Nossa, eu tô gravando aqui. Vou abrir aqui. Pô, velho. Vai ser a vacila. Vai ser a vacila, velho. Pô. Pô. Pô.